Aí galera, decolando quatro, decolando três e quarenta da tarde, campeão aqui em Cambuquira querendo rasgar minha vela, esse vagabundo aqui ó, decolando aqui em Cambuquira, quatro horas, vinte para as quatro, três e quarenta, e tamo aqui a mil duzentos e quinte metros altura, mil duzentos e quinte metros de altura, em cima de Cambuquira, e indo lá pra Fazenda dos Anjos, eu vou bater umas fotos lá pro Thiago Arbex, show de bola, ele vai dar um desconto lá no site de quem vai fazer pra mim lá, que tá montando, é o www.suandonasnuvens.com.br, show de bola, vou pousar lá no Thiago Arbex, aí ó, chegando aqui em cima de Cambuquira, quatro horas da tarde, tá bombando tudo aqui em Cambuquira, formações grandes, olha que legal, bastante luz, bastante técnica, essa hora da tarde é incrível, isso aqui é Cambuquira mesmo, o gavião voando do meu lado desde lá da rampa, enroscou comigo, olha aí ó, tá tentando me atacar essa bosta, tá, olha lá, olha, vagabundo, vai rasgar a vela cara, olha lá, olha lá, vai rasgar a vela, cara, olha lá, vai rasgar a vela, cara, olha lá, vai rasgar a vela, igual que rasga mesmo, as garra dele não tá em par não, olha lá, tem que assustar, assustar aí, dá assustada aí, olha lá, isso é da vela, cara, olha, vagabundo, olha, olha que safado, além de voar, de ter a, ficar aqui na condição, aqui ó, ainda tem que ficar aqui, lutando com os bichos aqui, ei, isso é voo livre, né, Alexandre Mineiro voando em Cambuquira e lá pra pousada dos Anjos, show de bola, hein, falô, tirá a garbex, me espera com café aí, brota, que tamo chegando aí, valeu, abraço, zoando nas dúvidas, Alexandre Mineiro.